E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de ARK, galera! Estamos aqui no meio da floresta, está um calor escaldante, não estamos com fome nem com sede, estamos no nível um pouquinho agradável. Que nível que eu tô? Eu tô no nível 6 ainda, mas estamos quase pegando o nível 7 aqui, ó, falta bem pouquinho. E nesse episódio de ARK, ah, eu já construí o básico, né, então como vocês podem ver aí, já estou com duas lanças, roupinha, pá. Eu quero construir o sapato, que na verdade eu aprendi o engrama no último vídeo, se você não ver essa série, eu recomendo que você volte lá e veja. E aí hoje a gente vai tentar pegar um dinossauro mais tranquilinho, meio boosted, eu não vou mexer nessa porra não. Esse aqui é fraquinho normalmente, deixa eu ver, beleza, esse aqui mesmo é o fenômeno. A gente tenta descolar um pouco de pele de bicho pra construir o sapato, certo? E é bom que eu já descolo também uma carninha marota. Vamos enfiar a lançada no co desse bicho feio aqui. Calma, bicho feio, não foge de bicho feio. Dei porrada, dei porrada, dei porrada, dei porrada, dei porrada, matei, ok. Vamos continuar batendo, pegamos um pouquinho de pele, um pouquinho de carne, mais um pouquinho de pele, mais um pouquinho de carne, mais muita carne. E eu quero mais pele, ok, conseguimos quebrar a lança em uma criatura. E é uma delícia, né? Esse bichinho ali é agressivo e ele vem e vai... Puta, mas ele tá com um amiguinho ali, então eu vou me afastar. Temos uma sombrinha aqui, deixa eu ver se isso me tranquiliza um pouco. Tomei dano. Vamos comprar uma tenta, deixa eu ver esse bicho aqui. Nível 1, vai ser tranquilo, bora matar ele então. Porrada, porrada, lançada, lançada, lançada no cu, lançada no cu, lançada no cu. Fugiu, filha da puta, tá cuspindo merda em mim. Filha da putinha, você tá cuspindo perda, buceta em mim. Cusãozinho. Uh, como eu odeio esse bicho, mano. Esse é o mais chato. Deixa eu ver se eu morro pra essa porra. Ah, ah, eita porra, uma manada, uma manada, uma manada. Fudeu, fudeu, corre, 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 corre. Puta, eu vou secar, mano. Eu tô com muita sede, eu tô com muita sede. Precisa estar correndo na direção da água e não... Ai, fudeu. Calma, puta, fudeu, mano. Não tô vendo água, eu vou ficar com sede, eu vou fadigar. Eu vou fadigar, vai dar merda. Eles ainda estão atrás de mim? Então. Uh, fudeu. Ah, já sei, pera, pera. Frutinhas, frutinhas resolvem um pouco da sede, ok. Eu preciso correr mais e mais ainda. É impossível que eles tenham parado também. Não, eles meio que estão vindo e eu meio que tô indo na direção errada. Porque eu deveria estar indo na direção ao mar. Porque eu tô com sede, principalmente, né. Deixa eu ver aqui que frutinha que eu tenho. Deve ter alguma frutinha sobrando por aqui. Não, tem, tem esteinberry aqui. E tem narcoberry, ok. E tem tintoberry, beleza. Eu tô jogando todas as frutinhas aqui porque a fruta, além de fome, ela também resolve um pouco da sede, né. E já deu pra fugir já. Bossa, mas eu não matei o bicho que eu precisava, gastei minha lança, ok. Não deu muito certo o meu plano, né. Mas, beleza. Vamos tentar matar esse Triceratops aqui. Deixa eu ver o nível dele. Tem cara de female, né. Meio nível 5, ok. Tranquilão. Vamos enfiar a lança na bunda, lança na bunda, lança na bunda. Tá tentando virar pra me pegar e eu vou desviar. Porra, como que ele me bateu? Como que ele me bateu? Me bateu duas vezes. Machucou feio agora. Me fudi. Me fudi bonito. Vou morrer pro porra do Triceratops. Ah, matei. Caralho, essa foi por pouco, viu, mano. Ok, oficialmente eu vou pegar tudo que eu consegui dele agora. Ah, fodeu. Ah, não, velho. Ah, não. Esses bichinhos, não. Não, filha da puta. Um dilo vindo. Ah, perdi tudo outra vez. Ah, meu Deus. Todo episódio eu morro, cara. Tudo bem. Calma aí, fiquem tranquilos. Eu vou recuperar mais ou menos até onde eu tava ali. Eu já volto. Não saiam daí. Bom, pessoal, evoluímos finalmente. Eu vou aproveitar aqui, então, já que a gente evolui. Vamos pensar junto no que a gente... Bom, antes de colocar em grama, eu preciso aumentar alguma coisa. Eu vou aumentar um pouco do meu dano. Me lead damage. Beleza, tô mais forte. A gente tem 12 pontos de em grama pra gastar. E a gente liberou algumas coisas. Por exemplo, tocha que fica parada. Grande bosta. A gente tem fundação de madeira. Parede de madeira. E não é o que eu, na real, tô querendo aprender no momento. E que eu preciso... Mano, caralho. Os buggos começam a liberar mesmo no nível 9, né? Nível 10, aliás. Nível 10 e depois do nível 10 é só no nível 15, tá ligado? Tipo, puta. Então, mano, a parada aqui não adianta nada. Beleza, eu subi de nível, mas grande bosta. Eu acho que eu vou pegar um negocinho desse aqui pra levar água. Eu acho que isso aqui, talvez, daqui a um tempo seja importante. Eu vou aprender o slingshot. Isso aqui vai ser importante agora, finalmente. Beleza, então, pessoal. Eu tô construindo aqui os negócios. Eu vou terminar de construir essas coisas. Aí eu vou construir o steling, certo? E a botinha depois e os negocinhos. Aqui, eu não preciso nem colocar aquilo ali. Eu estou pegando itens, tá? Estou pegando recursos aqui no momento. Eu precisava construir a lança. Era a minha próxima intenção. Aqui eu preciso de madeira, então eu preciso achar alguma árvore. Eu tô num lugar meio desertão, assim. Meio estranho dessa vez. Eu spawnei num lugar esquisito. Algum daqueles bichos filha da puta que já me matou 500 vezes. Tá ali. Aqui tem bastante... Eu vou pegar bastante fiber agora e tal. Vou pegar um pouquinho mais de madeira. Bom, de novo, parte de ficar correndo atrás de recursos. Eu evito filmar essas partes porque, galera... Mano, fica paradão, tá ligado? Se rola alguma coisa, um dinossauro me ataca, um bagulho engraçado. Beleza, eu só apertar o botão de gravação aqui e mostrar pra vocês. Mas quando é, tipo, normalmente assim, ó... Porque o que eu fico fazendo é isso aqui, ó. Bato, 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 bato. Aí guardo. Aí agora tem tete pra pegar. Então eu vou pegando esse bagulho aqui, ó. Tete e fiber, né? Fiber também que tá... Tete é fácil de pegar. O difícil é fiber mesmo. Eu preciso achar até um jeito melhor de pegar essa fiber daqui a um tempo, né? E aí a parada é essa, ó. Eu vou matinho por matinho, recolhendo e tal. Então eu evito filmar muito disso. Agora vai demorar um pouquinho pra gente subir de nível de novo. E a real, assim, é que eu precisava pegar logo nível 15, né? A minha grande intenção é pegar nível 15 pra poder construir o arco, roupas melhores e tals. Isso aí oficialmente vai demorar um pouquinho. Por enquanto, ó, tamo aqui peladeixam, tá? Só pra vocês saberem aí que a gente tá peladão. E daqui a pouquinho eu volto pra vocês se arrolar alguma coisa pra gente. Só isso aqui foi só pra realmente vocês verem aí o tipo de coisa que a gente já está fazendo. Então, vamos sair daí. Bom, galera, eu estava aqui de boa e aí eu vi que tem um cara ali que ele tá com uma casa bem avançada, galera. E é o seguinte, eu acho que a gente vai conseguir dar uma adiantada no processo. Se eu fizer uma roupa aqui, eu vou fazer pelo menos uma calça. Eu tenho um estilingue, eu vou pra cima desse cara. Eu tenho a lance e o estilingue. A gente vai tentar matar esse brother. Na verdade, eu nem sei o que que o estilingue atira. Provavelmente pedra, né? Então, vamos equipar a calça. E eu quero equipar o estilingue. E eu quero ver, por exemplo, eu tenho cinco pedras. Ué, por que eu não posso equipar o estilingue? O que tá acontecendo? Ok, eu preciso colocar alguma coisa no clipe. É isso? Como é que funciona isso aqui? Eu não sei. É uma arma simples pra fazer dano de longe. É melhor pra matar o alvo. É melhor pra desmaiar. Tá, precisa de pedra pra atirar. Eu tenho pedra aqui. Como é que eu coloco pedra no slingshot? Eu não sei. Ah, aqui, ó. Beleza, ó. Eu tenho cinco tiros ali. Aqui, peguei o slingshot. Ok. Tá no número zero. Eu precisava achar mais pedra, galera. Vamos lá, porque aqui no chão tem bastante, ó. Vou pegar bastante pedra aqui. A gente vai meter a estilingada, porque o cara já montou o básico ali da estrutura da casa. Se eu roubar a casa dele e colocar uma porta, temos uma casa feita aí na velocidade da luz, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar mais pedras aqui, ok. Dez tiros de pedra eu acho que é o suficiente. Vamos aprender a mexer nisso aqui. Opa, assim, ok. Não, eu preciso fazer... Ah, tá. Entendi, ok. Ok, entendi mais ou menos. O cara tá por aqui e eu tô desidratado pra caralho. Então, vamos dar um mergulhinho aqui e recuperar um pouco da minha hidratação. Beber uma água. Eu quero roubar a casa pra mim, velho. O brother saiu. Na real, se pá, eu não preciso nem me esforçar. Eu preciso só mandar a porta aqui no lugar. Deixa eu ver, ó. Eu posso, inclusive, fazer a porta. Então, eu já preparei a porta ali. E aí vai faltar só algumas paredes que eu preciso de tete e fibra. Porra, foi mais fácil do que eu pensava roubar essa casa, hein. Cadê a porta que eu fiz? Eu fiz a porta aí. Eu perdi a porta. Ah, não, tá ali já. O número 6. Eu vou colocar a porta aqui e foda-se. Ah, não dá, não dá, não dá. Ah, beleza. Não, não dá, não. Pensei que daria. Não, não. Eu não queria fazer tocha, não, gente. Cancela, cancela. Já era, já. Eita, cuzão. Tá, beleza. Ah, eu pensei que até dava, galera. Bom, vamos aproveitar, então, já que eu fiz o estilingue, já que estamos aqui. Deixa eu ver o nível dessa criança aqui. Esse bicho, eu tô ligado que é lento, esse carbonemis. E aí a gente vai mudar a pedrada nele. Ó, puxei o estilingue, atirei. Dei dano ou não? Não sei. Dei, tô dando dano. Ó, vamos ver se isso aqui ajuda a desmaiar ele, se é bom mesmo. Três pedradas. Quatro. Vai, 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 vai. Derruba o bicho. Cinco. O quê? Afasta, 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 afasta. Eu tenho três pedradas aqui pra dar no bicho. Puxa bem o estilingue, ok. Puxei no talo, atirei. Caralho, essa pedrada na cara, mano, do dinossauro. Caralho, é um negócio bem bosta isso aqui, né? E aí se eu desmaiar ele... Ih, fudeu, já era já. Não gostei, não gostei mesmo. Eu até posso correr e pegar... Ih, caralho, um daqueles bichinhos ali, ó. Vamos afastar pra lá, ó. Porque aquele filho da puta, ele vai cuspir veneno em mim. Eita, cuzão. Eu comprei a treta aqui com o bicho e não tô aguentando. Deixa eu pegar pedras. Pedras, 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 pedras. Tem bastante pedra aqui no chão, ok. Peguei bastante. Equipei o estilingue. Preparou. Vamos lá. Falei... Desmaia, filha da puta. Bicho chato, mano. Não desmaia não, velho. Caralho. Fudeu, mano. Duas pedradas. Vamos ver se resolve. É muita pedrada, velho. Nossa senhora. Não, não gostei desse negócio, não. Isso aqui é só pra matar a águia. Sei lá, né? Bicho que tá no ar. Porque, nossa, matar o tartaruga ali duas horas, mano. Porque o plano aqui era realmente, né? Eu consegui desmaiar ele com algumas pedradinhas, pá. E aí chegar ali em cima na machadinha. E só finalizar, né? Só partir pro abraço. Agora o bicho é imortal, mano. O bom é que ele é lento, né? Então eu consigo dar essa de bradinha nele aí. Pedra na mão, recarregada. Puxei. Dei aquela tremidinha. Caralho, o bicho não cai nem fodendo, mano. Porra. Porra. Filha da puta. Quase me mordeu. Nossa, não me pegou por muito pouco, mano. Caralho, esse tiringa é muito lixo, velho. Cacete. O pior custou seis pontos de engrama pra aprender a fazer essa bosta. Beleza, ele desmaiou. Esse é o plano. Puta, mano. Você tá trinta pedrada no bicho. E agora é a hora da gente sentar a porrada nele, né? Até ele morrer. Vamos lá. Bate, 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 bate no bichinho, bate no bichinho, bate no bichinho, bate no bichinho. Caralho, foi muito difícil, velho. Não gostei. Não gostei mesmo. Não compensou nem um pouco, mano. Pior que ele fica com a vida cheia ainda, né? Eu matei. Tô pegando comida pra caralho agora. Vou pegar pele, pans. Vai dar até pra construir o sapatinho pela primeira vez. O que vai ser importante, porque eu estou com frio, né? Deixa eu ver se eu já consigo fazer. Não consigo fazer o sapato. Por quê? Porque eu não tenho a porra da fiber. Ô, meu cu. Preciso ir lá ficar... Ah, tem plantinhas aqui. Pior que eu tô com frio, velho. Isso vai potencializar a minha fome, mas foda-se. Eu tenho frutinhas. Vamos comer umas frutinhas aqui. Ih, caralho. Comi frutinha envenenada, porra. Narcoberry. Não é o teu nome, né? É um narcótico essa merda. Que bom, né? Me fudi. Tomei no meu cu. Que gostoso, viu? Mas vamos lá. Construir logo essa porra aqui pra eu parar de passar frio. Eu preciso descolar uns fibers e tal. E agora eu tô desidratado por causa dessa merda, dessa fruta. Provavelmente. E eu estou com frio, então eu estou ficando com fome. Deu tudo errado, né? Essa é a verdade. Deu tudo errado. Matar esse bicho foi uma má decisão aí pra minha jogatina. Mas tudo bem, então. Matamos a sede. Está anoitecendo. Eu vou ver se o solzinho aqui me aquece um pouco. Mas na real, fodeu, parça. Fodeu. Eu preciso descolar a tete ali. Os bagulho. Pra construir a fogueira, mano. Ih, cacete. Anoiteceu. Anoiteceu, senhores. Detalhe. Será que eu tenho madeira? Eu acho que nem madeira eu tenho. Ah, que bom. Olha o bichinho ali, ó. Em cima de mim. Então, a merda é que eu acho que eu não tenho nem madeira pra esquentar o fogo. Vamos ver. Eu tenho pouquíssima madeira. Não é o suficiente para virar a noite. Começou a chover. Né? É um desastre. Realmente é um pequeno desastre. Aí vamos lá tentar sobreviver essa noite. Mano, eu precisava muito construir um saco de dormir ou coisa do tipo, né? Vamos ali nas árvores. E aí, amiguinho. Tudo bem com você? Tranquilo? Tranquilo? Não, tá não, né? Não vou nem mexer com aquela criança ali pra não me fuder. Estou ficando com fome, mas tenho carne. É tudo questão de fazer a fogueira, né? Vamos lá. Pega toda a madeira que eu conseguir aqui fácil. E vamos já construir uma fogueirinha que vai ser a fogueirinha que vai me salvar nessa noite aqui do jogo, né? Beleza, ó. Peguei madeira pra cacete. Acho que já tá bom, já. É bom que ilumina. É bom que eu ponho comida ali pra rodar. E paz. E tuplá, que tuplá no hatch ou fly. Acesse o inventório. Coloca aqui foguinho, madeira, foguinho, comida crua. Acende a bagaça. E ok. E agora vamos esperar a noite. Eu posso fazer um negócio de... De água. Que eu nem sei usar. Mas beleza, eu posso fazer o chapéu. Vou fazer um chapéu por enquanto. E aí eu preciso depois juntar a fiber pra fazer as outras duas peças ali. Olha. Coloquei o chapéuzinho pra me manter quentinho. Quentinho e gostosinho. É isso aí, né, mano? Noite do bagulho. Agora a noite vocês estão ligados que o bagulho é tenso. Que não tem o que fazer. Tem que esperar o tempo passar mesmo. E é nóis. Consegui ainda descolar uma pedrinha fácil ali. Estou arado de fome. Deixa eu ver se eu consigo descolar uma food aqui. Caralho. Vamos ver. Já tem duas carninhas. Ótimo. Já posso equipá-las ali. E jogá-las aqui embaixo. Ouvi barulho de passos. Opa. Que susto. Ok. Tá só com frutinha ali. Aquela moça... Hey, dude. What's up? Ok. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu ver. Eu tenho carne aqui. Eu preciso ir pegando pra ele não comer a minha carne. Ele vai tentar me matar, eu acho. Na moral. Deixa eu só mostrar aqui quem manda. Ele falou que está só caminhando. Então deixa eu guardar. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar. Ok, sobra. Ok, so. Oh, tudo bem. Sim, eu não queria fazer isso. Desculpa. Pessoal apavorado. O maluco ficou em choque ali. O maluco ficou em choque. Pior que se eu me distrair aqui, ele vai me matar, né? Eu vou ter que ficar de olho nesse brother aí a noite inteira. Nesse brother, ó. Travecão, né? Isso que é o pior. Vamos ficar aqui. Pô, eu preciso de mais comida, carninha. Vamos lá. Sai aí. Sai aí. E eu estou com calor ainda. Eu estou com frio ainda, né? Nossa, não só estou com frio. Eu estou congelando. Eu estou arado de frio. E eu preciso pegar, então, plantinhas. Vamos sair daqui de perto. E vamos pegar aqui mais coisinhas e ver assim que possível para eu construir uma camiseta. Velho, eu acho que a camiseta já vai quebrar o galho já aqui. Quanto que eu preciso? Falta 16 fibras. Ah, é a tocha, mano. Acho que a tocha dá para dar uma ajudada, hein? Ou não? Não, não dá, não. Ai, que merda, viu? Bom, é bom que com a tocha eu posso ir pegando fibra também. Então, a gente vai andando e explorando. Ali, eu deixei minha carne toda lá. O filho da puta está lá em cima da minha fogueira. Eu estou com um pouco de medo de deixar minha carne lá, mas eu preciso fazer roupa, mano. Eu estou congelando por causa da chuva. Oh, bosta, 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 bosta. Deixei lá pegar um pouco de comida ali antes que o idiota pegue e coma a minha comida. Ok, nem mexeu. De boa. Ah, camiseta agora. Ah, o que ele falou? O que você está falando? Desculpa. Vamos ver. Ah, tipo, quando você está friozando, quando você friozando. Tipo, tem a chuva que friozando e eu escovo. Sim, sim. Você precisa ficar perto e ficar perto do fogo. Ele perguntou o que acontece quando ele está congelando. E aí eu falei o que ele precisa fazer. Eu falei que ele precisa arrumar roupas e ficar perto do fogo. Que aí ele esquenta. O pior é que está os dois congelando, né? Meus pêsames, eu só posso salvar um de nós, companheiro. E eu preciso achar aqui fibra. Ok, deu. Deu para construir já a camiseta. Já é alguma coisa. E aí vai faltar... A botinha eu tinha feito já ou não? Eu lembro de ter... Não, eu não fiz a botinha ainda. Ou fiz, não lembro. Deixa eu ver. Eu tinha feito... Ah, não, mas eu morri, né? Depois que eu fiz a botinha. É, eu morri. Deixa eu colocar uma skin bonita aqui. E eu ainda estou com frio, senhores. Mas eu não estou mais congelando. Eu só estou com frio. Deixa eu acessar aqui o inventário de novo. Uma noite bem gelada, hein? Cacete. Tá, eu precisava da botinha. E da botinha eu preciso de um... De um o quê? De um raid só? E eu faço a botinha? Deixa eu ver. Puta, eu preciso de 25 fibra. Caralho, que coisa chata. Eu realmente, depois desse vídeo, eu vou lá no Wikipedia dessa porra e ver como é que eu descolo essa fibra do cacete. Porque tá foda, mano. Vou pegar umas coisas aqui. E agora, na real, eu precisava descolar o... É, eu precisava descolar pele de bicho, mas eu não vou conseguir. Bom, pessoal, é o seguinte. Estamos terminando por aqui. Mais um episódio. Mais uma recuperação aí no jogo. Kit básico já feito, né? Fogueira, tocha, comidinha garantida aí pra não morrer de fome. Uma noite bem fria e bem difícil de se passar, pra ser bem honesto. Mas tudo normalizado. Por enquanto, vamos continuar avançando aí. De pouco em pouco, a gente vai chegar em algum lugar. Lembrando, vou para E3 e... Eu caí da montanha. Eu não paro de morrer nesse jogo, senhores. Mas é assim que vamos terminando mais um episódio. No próximo episódio, eu prometo já estar com o básico todo pronto aí pra que a gente possa jogar mais um pouquinho. Meu Deus, eu morri de novo. Diário, que é isso aí. Se você gostou, não esquece de acompanhar a playlist. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu.